Eu estou aqui com o Breno Rosa, ele é um brasileiro que está em Portugal há um certo tempo e ele leva como lema pessoal para a sua vida, desenvolver pessoalmente. Ele vai contar pessoalmente, eu não vou entrar no que ele vai dizer. Breno, você está há quanto tempo em Portugal? Olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Breno, o Theo já me apresentou. Bom, eu já estou contabilizando, porque eu já morei cá uma vez, voltei para o Brasil regressei, estou contabilizando aí, já estou mais ou menos aqui há 11 anos, vamos dizer assim. Eu estava aqui falando com o Theo sobre as questões de cultura, as diferenciações e tal. Então o que eu penso é o seguinte, eu parto do princípio que nós estamos sempre em evolução. Então quando eu parto do princípio que eu estou sempre em evolução, eu começo a aceitar essas questões culturais que vêm fora. E se eu me prédio expus a morar fora daquilo que é o meu ambiente natural, meu habitat, sou me predispus a ser imigrante, então também me predispus a aprender a viver de uma forma diferente daquilo que eu estava habituado. E o que eu estava a conversar muito com o Theo aqui é, quando a gente tem a noção de que devemos nos conhecermos, desenvolver um pouco mais a nossa mente, isso a gente chama de desenvolvimento pessoal, a gente passa a estar em evolução todos os dias. Então todos os dias eu aceito que eu tenho que aprender. Então eu aprendo todos os dias. Agora há pouco eu estava a aprender com ele sobre isso, sobre essa questão das barreiras. Eu estava a comentar com ele que eu tenho que aceitar que o meu país é um país jovem, frente a um país que já tem muitos anos. Um país milenar. Um país milenar. Então eu tenho que aceitar que eu estou aqui para aprender com as pessoas. A empresa que nós trabalhamos diz que empreendedor trabalha em si, em primeiro lugar, para depois do seu negócio. E você está aqui há tanto tempo, você teve algum problema no início, esses problemas culturais entre Brasil e Portugal? Como é que você lidou com isso? Não, eu não chamo problemas, eu chamo de alguns desafios, quais eu tive que aceitar. Começar a estudar de uma maneira mentalmente, a nível mental, como é que eu iria fazer para me adaptar e eu sempre fui uma pessoa que, eu sou brasileiro, mas na verdade eu não sou fanático. Eu amo o meu país, eu amo o nosso país, eu amo o Brasil, mas eu estou aqui para evoluir tal como eu penso que todos os seres humanos deviam estar para evoluir. Então eu me considero um cidadão do mundo, como dizia o Dioleno, eu sou um cidadão do mundo. Então partindo do princípio que eu tenho que evoluir todos os dias, eu entendo que eu não sei tudo, também entendo que eu sei algumas coisas, como é obra, e aplico isso todos os dias, tempo. Obrigado do Breno, esse é o Breno Rosa, eu trabalho na indústria do bem-estar e eu também, não vamos dizer o nome da empresa, mas é isso aí, obrigado.